E vamos ver quem é o próximo Malbar a sentar na cadeira mais eletrizante do mundo. O botão é teu. Um, dois, três e... Vamos ver, será que é o Dex? E quem será? Mendes. Mendes, está cá sentado na próxima semana no modo de desfile. Vai sofrer aqui. Prometido, é devido. E cá está o Mendes sentado na cadeira mais eletrizante da televisão de todo o mundo para responder às perguntas mais complicadas. Eu há pouco dizia que não íamos conversar muito, porque tens muito pouco tempo para me responder. Na primeira ronda tens 15 segundos, na segunda 10 e na última e derradeira ronda 5 segundos apenas para cada resposta. Caso não respondas dentro do tempo, a máquina automaticamente, essa máquina que tens no pulso, dá-te-á um choque. O choque fica mais forte à medida que vamos avançando no jogo. Percebido, Mendes? Ainda bem. Também senti que não tinhas dúvidas. Primeira pergunta para 15 segundos. Esta noite vais apresentar-nos o tema antissocial. Falávamos dele há pouco. Aponta cinco motivos pelos quais és antissocial. Tempo. Gosto de privacidade, não gosto de pessoas, gosto do meu canto, não gosto de falar, não gosto de barulho. Boa, dentro do tempo estão os cinco. Muito bem. Ainda bem que não gostas de pessoas. Estás aqui tantas à tua volta. Sentiram-se altamente, agora sim, elogiadas dos meus colegas. Pior é aquilo. Próxima pergunta. Quero saber, então, que outras cinco coisas despertam o teu lado mais social? Tempo. Música, conversas ao sul, estúdio, cinema, praia, viagens... Já está, já vamos em seis. Muito bem, dentro do tempo. Sim, senhor. Vamos tratar de pôr isto um bocadinho mais difícil. Próxima pergunta. Diz-me o nome de cinco artistas com quem já te recusaste trabalhar. Tempo. What? Afinal, tu é que és um antissocial, não sou eu. A quem disseste não. O tempo está a passar, Mendes. Não sei, não me lembro. Quatro segundos. Terminou o tempo. Choque. Ai, desgraçado homem. Até me doem. Feito o choque, vamos avançar para a segunda ronda. Segunda ronda, tens 10 segundos. Primeira pergunta é a mais complicada. Foi a mesma que eu coloquei ao Gio na semana passada. Portanto, quero agora saber o que é que tens a dizer sobre isto mesmo. Tu fazes parte de um dos maiores grupos de Angola, os Mobbers. Não sei se sabem. Mendes é dos Mobbers, novidade. Diz-me um facto desconhecido de cada um dos restantes elementos. Gio, Chuchu Bauer, Khalid John, Lipsky, Lipsky de Custipidez, Dex James. Altifridi e Eric Rodrigues. Um facto desconhecido sobre cada um deles em apenas 10 segundos. Jesus. O Dex é engenheiro. Estamos a isto? O Dex é engenheiro. O Khali é pai. O Lips é moçambicano. Ah, neste museio. Não sei. Oh, Jesus. Choque. Ah! Jesus Christ. Já sabia que o Khali era pai, mas não me digas que foi pai outra vez. Próxima pergunta. Qual? Qual o maior susto que já apanhaste no decorrer de um concerto? Tens 10 segundos para contar. Tempo? Ok. Teve um concerto que ao subir as escadas tropecei, caí e o meu tornozelo inflamou. Então, isso foi um maior susto. Ah, coitadinho. Isso é pena. Foi. Está certo. Boa. Dentro do tempo está validada a resposta. Espero que estejas recuperado já aqui sem esse dar-me do tempo. Foi. 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 Próxima pergunta. Outro single deste teu astro chama-se Virou Hábito. Eu quero saber quais são os teus mais estranhos hábitos. Três estranhos hábitos que tu tens. Tempo. Não gosto de falar de manhã. Como por três pessoas. Sou venciado em tênis. Muito bem. Em tênis. Mas em tênis de calçado ou tênis de jogo? Calçado. De calçado. Muito bem. Sim, senhor. Olha, podes ir a Marrocos e escalar muitos. Próxima, última ronda. Terceira ronda, cinco segundos de resposta. Com calma, por favor. Eu tenho que te dar calma. São cinco segundos. O que é que te tira o sono à noite? Tempo. Nada. Nada. Dormes tranquilo. Oh, que pena. Choque. Muito bem. Próxima pergunta. Esta pergunta é só estranha. Mendes, em cinco segundos, diz-me o que é que te faz levantar de manhã. Tempo. Tenho que ir trabalhar. Pronto. Muito bem. Está certo. Está certo. Muito bem. Esquivei. Esquivaste. A última é mais difícil. Mendes, qual é o teu programa de televisão favorito? Cinco segundos para a resposta certa. Tempo. Conversas ao sol, definitivamente. Boa, 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 boa. Se afaste. Ainda te vamos esgotar esta noite. Por isso é melhor não levares mais choques. Estão daqui a bocado. Não há quem aguente. Ninguém dê choques ao rapaz. Faz favor. Obrigado, Mendes. Vemos daqui a pouco no palco. Foi este. O alto da tensão desta noite. O alto da tensão desta noite.